Moradores da quadra 6 do Maranal, na Fercal, reclamam das condições das ruas que estão todas esburacadas. Sim, nem as vans escolares conseguem passar pelo local. Gente, aqui é uma rua. Faz um absurdo disso. Olha a buraqueira que tá aqui, ó. A gente entende que tá chovendo e entende tudo a ficar pior. Mas aqui é sempre que tá assim. Aqui, ninguém olha pra cá. Quadra 6 aqui do Maranal. Esquecido totalmente, a gente tá a mercer aqui, ó. Ninguém faz nada. Não faz nada. Carro aqui, os carros tão subindo com uma dificuldade. Até a pé. É ruim de subir. As crianças tão sem ir pra escola porque as vãs não querem subir. Dizem que não tem condição. É, de subir aqui. Pra quem paga, né, Azul? Tá horrível. A gente tá pedindo socorro. Se alguém pudesse olhar pra... Olhar pra gente, olha pra alguma coisa que seria boa. Seria ótimo. Olha aqui, gente, é isso? A gente, é claro, está aguardando agora uma nota da administração da Fercal. Tchau.